E aí pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu mostrei pra vocês o que acontece com capa de piscina de polietileno, né? Falei do problema daquele material e é o problema que nós temos nessa piscina aqui também, tá vendo? Tá toda preta por cima, úmida, tá? Nós estamos sem chuva já há alguns dias, mas tá molhada por cima. A piscina foi limpa aqui a semana passada e olha o que acontece, ó. Tá? Ela começa a ressecar, você começa a ver as malhas dela aqui e enfim. Ela cria alga por cima, tá bom? Então é um pouquinho problemático, né? Esse material polietileno. Mas a questão é, ele é melhor que nada. Se você tiver uma capa, não é porque tem de polietileno que você vai tirar e jogar fora, né? Porque por ela ser mais barata, na maioria das vezes quando você compra a piscina e a empresa te dá uma capa, ela manda essa capa aqui, né? Esse material de polietileno. Então se você já tem, ele usa até o final. Usa até não dar mais pra depois você comprar e trocar, se é que você vai querer colocar outra capa. É, mas ela resolve, tá vendo? Em cima, olha, tem folhas, né? De cana, região de cana de açúcar aqui. Tá bom? Tem pó, vamos ver, vamos abrir ela aqui. Pra gente dar uma olhadinha como é que tá por baixo. Vou abrir só a metade dela aqui, ó. Conseguir ver como é que tá no fundo. Vou dar uma olhada como é que tá no fundo dela aqui. Ó. Nem vou abrir toda ela, pessoal. Abri só pra mostrar pra vocês, tá vendo? O fundo dela tá bem limpinho. Tem uma poça de terra ali, que é o que acontece com essa capa, né? Ela foi limpa aqui na sexta-feira. E na sexta-feira, até hoje, ninguém usou. Hoje, segunda-feira, então faz quatro dias. Não era pra ter nada no fundo. Ela tava cristalina, a água perfeita, mas tem. Por quê? Cai pó em cima da capa. E o pó que cai em cima dessa capa. O motor liga no automático, movimenta a água. A água sobe pra cima. E esse pó desce, tá bom? Ele desce e fica ali numa poça de pó, como vocês podem ver. Mas, enfim, é fácil resolver. Melhor do que se não tivesse nada. Mas, esse é o motivo pelo qual eu falei pra vocês que eu não recomendo essa capa, tá bom?